Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, já quero começar esse programa orando pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça esvanecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia em ti e que te dê a paz. Nesse dia bonito, nesse dia que o Senhor fez. Muito bem, eu quero aqui já começar com o versículo do dia, deixando para você 1 João capítulo 2, verso 15, que está escrito assim, ó. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai. Mas do mundo. Olha aí, se você ama a Deus, você deve andar separado do mundo. Não da praia, do shopping, dos lazeres que a vida proporciona, mas do mundo, do sistema mundano. Daquilo que corrompe a tua relação com Deus, se afastar daquilo que te afasta de Deus. Sabe o que é santidade? Santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então fique com essa palavra aí já no início desse programa. Muito bem, hoje no Antenaz na Geral vamos falar sobre o cristão e a política. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, que tenho certeza que vai ser muito bom e saudável, eu convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, Antenaz na Geral. É sempre bom estar aqui e muito bem colocada a sua questão sobre a santidade, muito pertinente em relação ao tema que a gente vai debater hoje. Amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus, se é que dá para entender, que Deus odeia, né? Muito bom, espero que o Senhor nos dê graça para debater um tema tão delicado, mas necessário na atualidade. Muito bem, para participar também ele que é teólogo e filósofo Armando Ribeiro, bem-vindo ao Antenaz na Geral. Boa tarde a todos. Rapaz, o pessoal já está conhecendo você, essa jaqueta aí já é conhecida no Antenaz. E eu vou falar por quê, meu amigo e meu irmão. Aqui neva, Marcio. Aqui é muito frio, não tem jeito, tem que usar essa criança aqui. Mas para que a gente não entre numa fria, né? Vamos tentar trabalhar esse conceito do cristão na relação com a política ou o ser político, né? Isso é importante para que a gente esteja discutindo. Vamos lá. Vamos lá então, para participar também aqui. Aqui é frio, a produção liga o ar-condicionado, não sei se eles estão de mal comigo aqui, mas vamos ver. Vamos ter misericórdia. É graça. Ele também que é graça, né? É graça. Para participar também que está sempre conosco aqui, ele é pastor e teólogo Max Cassim. Bem-vindo ao Antenaz na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui. Se vocês estão reclamando de frio, imagina eu que não tenho cabelo na cabeça, que eu vou estar botando aqui esse rime aqui. Está de cabeça fresca ele, né? Está de cabeça fresca hoje, Max Cassim. Vamos lá. Muito bem, vamos falar então sobre cristão e a política. É bem verdade que ainda temos um pouco mais de tempo até as próximas eleições. Mas elas logo, logo chegarão. E mais uma vez, nos será passado a responsabilidade de escolher nossos governantes. Mas você já parou para pensar no quanto escolhemos errado? Basta olhar para o estado em que se encontra a nossa nação. Mas podemos e devemos escolher com responsabilidade. Porque a Bíblia nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No livro de provérbios, no capítulo 29, seu autor nos dá algumas dicas. Como, por exemplo, quando os homens governam, o povo se alegram. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobre impostos demais, a nação acaba na desgraça. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. E por aí vai. No antenado de hoje, vamos conversar sobre o cristão e a política. Pastor Armando, pastor Rafael, pastor Max, qual é a relação do cristão com a política? Eu lembro, já falei aqui uma vez, citei, o pensador grego Aristóteles, né? Na sua Magno Opus, a política, ele falando sobre que o ser humano é um ser político. Naturalmente político. Naturalmente político. Você vê que até o próprio pai, filho de Espírito Santo, há uma politicagem. Não, politicagem não. Há uma política, há um relacionamento entre si. É uma coisa política, outra coisa é politicagem. Mas, assim, nós como pastores também somos políticos, assim, na nossa relação. Qual é a... Vamos explicar um pouquinho sobre isso e entender. O tema política vem do... Polis. Polis, né? Vem da cidade. E ele é trabalhado por Aristóteles, mas ele também, em República de Platão, é muito bem trabalhado o conceito da polis, como é um elemento da discussão da cidade. A ideia da paideia, a ideia de uma cidade que tem, que é enobrecida nos seus valores, que se rediscute, ela é orgânica, ela é crescente, isso perpassa por toda a filosofia grega clássica. Tanto porque se perpassa, porque eles viviam em cidades, Atenas, em Colossos. Todos, todas essas cidades, elas têm uma cultura de política e aí, dentro do estabelecimento dessa cultura política, Platão dividiu em vários sistemas políticos. Dentre esses sistemas, a democracia é tida por ele, Platão, o melhor dos piores sistemas políticos. Para ele, a ideia maior e melhor da cidade deveria ser a cidade com o sábio. E este sábio orientando toda a discussão política dessa cidade, com os sábios também da cidade, dentro das anáguas, onde todas, as águas, perdão, onde todos os cidadãos da Grécia ou da cidade discutiriam a própria cidade. O cristão, ele nasce sobre uma outra identidade. É interessante que Agostinho vai tentar adequar a ideia da pólis platônica com a ideia do reino de Deus, através da cidade de Deus, onde Deus é esse que está por sobre todos e ordena as coisas na sua sabedoria. O cristão, ele... Como é que o cristão se encaixa nisso? Vamos entender que o cristão é um ser dotado de cidadania. Ele é político. Então, ele tem que estabelecer esse processo. A igreja sempre esteve na sua história política envolvida. Na Bíblia também. É importante sempre lembrar que o apóstolo Paulo foi preso por uma questão política. Uma das prisões dele, né? E na reforma de Lutero, houve um apoio político. Agora, também a gente não pode negar a soberania de Deus sobre a política. Nesses dois cenários, Deus é soberano e é um dos atributos dele. A gente não pode tirar isso dele. Mas Deus também utiliza a política para o seu próprio fim. E se a negar... E isso já ouvi falar em algumas igrejas, inclusive, falar sobre democracia e democracia de demo. Isso aí é uma... Demo é povo. Não é? Mas aí tem pastor que, enfim, vai entender esse povo. Que tentam tirar a organização política e social de uma nação do cristianismo. Isso aí não tem como. Eles estão extremamente entrelaçados. E torna-se até necessário. Por quê? Seria um engodo, um engano nosso. A gente crê que a política vai mudar a nação. Mas a esperança do mundo, os olhos do mundo estão voltados para a igreja. Então, a igreja de Cristo, não é uma religião que criaram por aí. A igreja de Cristo, atuando na política, há sim poder e transformação. Porque se o cristão pode falar sobre todas as esferas da sociedade, no relacionamento íntimo de um casal, do educar dos filhos, da criação, não vai falar de política. Tem alguma coisa de errado. E alguns se negam a isso. Eles pensam que se enfurnando dentro dos seios da sua igreja, você está fazendo o seu papel como cristão. Não, você atuando diretamente na sociedade. Enquanto cidadão, na política, você também está exercendo o seu cristianismo. E é aí que existe o grande perigo. Porque quando você atua diretamente na política, geralmente, o que a gente tem por experiência, claro que não na sua totalidade, mas quando chega a 50% mais um, a gente fala que é na maioria, na sua maioria, se corrompe. Max? Essa questão da política é bem complicada, devido ao momento que a gente vive e o país que a gente vive. Eu penso que, mediante as leituras, que a igreja pode estar paralela ao poder político para auxiliá-la naquilo que a política possa falhar. Tipo, mostrar o que tem que ser feito. Por exemplo, tem lugares que não tem comida, não tem água. A igreja poderia, de repente, através dos seus meios, mostrar que é possível fazer aquilo e mostrar para a política que aquilo ali pode ser feito. Como se fosse, tipo assim, um marcador. Dizer, olha, porque se nós estamos como um povo justo, nós temos, então, que buscar a justiça para todos. Se o governo é injusto, nós devemos denunciar a injustiça. Como? Fazendo a justiça, praticando a justiça. E o que tem acontecido, e a história também traz muito disso, é que muitas pessoas que tentaram juntar o Estado e a igreja viu a besteira que foi feita, não conseguiram separar, quiseram, na verdade, botar o cristianismo na marra e na força, fazer a gospellândia. E a gospellândia, ela nunca vai existir, porque não é por imposição. O Evangelho é através do convencimento da ação do Espírito Santo. Quanto à questão da política, os cristãos devem exercer a cidadania como político, ir lá, votar, e se for também, no caso de vir candidato a alguma coisa, vir, porém, com a consciência de quem ele é e para que ele vai entrar ali naquele lugar. Entendi. Agora, assim, vamos pegar na Bíblia Sagrada alguns textos ou passagens que apresentam homens e mulheres que agiram na política de forma saudável ou que sofreram. Como é que a gente pode? Tem algum texto, algum homem, alguma mulher de Deus ali nas Escrituras que utilizaram a política para exaltar a Deus, para poder pregar o Evangelho? No sentido mais nobre da frase política, temos dois, assim, me surgem rapidamente, José e Daniel. Daniel, inclusive, fazendo a sua participação... É difícil falar a sua participação cidadã nesses locais, porque essa ideia não é uma ideia muito destacada, tanto no Egito de José como na Babilônia e depois nos outros impérios que Daniel viveu. Mas a prática desses homens sempre foi uma prática para o bem melhor da sociedade, daquele local. Você vê José se destacando a partir do sonho, ele gerenciando tudo aquilo que seria necessário para o Egito sobreviver à calamidade. Você tem Daniel, que é um ótimo conselheiro aos seus imperadores, mas também é um exemplo de sátapra, é um exemplo de governador. Isso são homens que têm destaques na sociedade. E eles são homens que não se corromperam nesse processo. Eu acho que são dois grandes exemplos que a gente pode destacar aqui. Muito bem colocado, e complementando a questão de José, por exemplo, ele teve sabedoria, o povo está perecendo por falta de conhecimento, ele soube de forma muito cautelosa se desenvolver a partir dos seus sonhos. Os sonhos dele não morreram, mas ele teve sabedoria no agir e no conduzir. Muito completo. Daniel, ele não fez o seu jejum, não foi para não comer comidas consagradas. Na verdade, o ato de sentar e comer no banquete, você tinha que participar socialmente do dia a dia. Ele não quis era se corromper com o meio. Ele estava presente, ele fez o que deveria ser feito, ele estava ativamente contínuo, mas ele não quis se corromper, ele não quis ter relacionamento, porque sentar ali seria, no final das contas, comungado a mesma ideia. Entendeu? Você está na própria mesa, você está ali no ato íntimo, você está desenvolvendo a mesma ideia. Então, ele não queria desenvolver essa ideia, porque ele sabia que estava errado. Não condiz com aquilo que ele tinha de percepção do que é bom, do que é justo, do que é correto. Olhando, pastor Max, no Novo Testamento, pela perspectiva sociológica, Jesus, ele foi um bom político assim, porque muitas pessoas olham para Jesus como um político. Havia essa expectativa, né? Que ele viria para poder libertar o povo já é do julgo de Roma. Jesus foi um bom político? Jesus foi um subversivo. Jesus foi contra tudo que era dito de política naquela época, contra a política religiosa, contra a política do império, não de uma forma declarada como se fosse um rebeliado, mas como nas atitudes dele. Por exemplo, a Bíblia fala também de João Batista. João Batista, no caso ali, a Bíblia vai dizer que ele foi morto porque denunciou o pecado de Herodes, mas há também uma tradição que diz que, na verdade, houve um complô da política religiosa, porque, querendo ou não, João Batista era um filho de sacerdote, então ele era a pessoa que era mais provável de assumir o sinédrio, e o sinédrio, então, se reúne, então, para tentar, de alguma forma, evitar que João Batista tome o lugar da política dentro do sinédrio. Jesus, ele vem dizendo, até mesmo acerca do reino dos céus, mas deixando bem claro o seguinte, olha, a minha função aqui é falar da justiça, do amor, porque o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo, e deixar bem claro para vocês uma coisa, eu sou rei, você querendo ou não, eu sou rei, então, tipo assim, é algo que, para aquela época, então, tanto é que Jesus foi morto também por uma questão, vamos dizer aqui, política religiosa, também uma parte política, porque os judeus foram falar que ele se intitulava como rei, e um rei, tendo um outro rei, quer dizer, um rei vai ter que morrer, então, quem morreu foi quem? O rei Jesus Cristo, graças a Deus que ele ressuscitou, e reina para todo o sempre, mas é tido como um cara totalmente subversivo, tanto é que, no meio dos historiadores, olhando Jesus histórico, ele é visto como alguém que revolucionou a sua época, impactou tanto, que o mundo se dividiu entre antes de Cristo e depois de Cristo. Maravilha, esse aqui só é o primeiro bloco, só começando o papo de hoje, você não pode perder, que tem mais três pela frente, vamos para um break, um rápido intervalo, antenados vai e volta já, já. A antenada geral está de volta aqui para o segundo bloco, falando um pouquinho sobre questão e a política, é muito bom a sua participação, quero louvar a Deus pela sua vida, sempre quando chegamos aqui, quando venho a caminho do estúdio, eu oro por você, pedindo que Deus te abençoe muito, na sua vida espiritual, emocional, social, que Deus te guarde, preserve a sua fé. Lembrando que você pode participar conosco, anotando o telefone que está aí, debaixo da sua telinha, manda para a gente aqui, manda para mim, uma pergunta, sugere um tema, para que possamos abordar, grava um vídeo no WhatsApp, para que eu possa colocar aqui, e responder a sua pergunta, atendendo o tema do teu coração, lembrando que esse programa, vai para o nosso canal, que temos lá no YouTube, você pode vê-lo, e rever vários outros temas e programas, que é uma benção de Deus, aí o Brasil todo, amam antenados na geral, e crescem na graça e no conhecimento, você pode participar, também na nossa página, que temos no Facebook, temos os recortes, os melhores momentos, eu gravo, aqui também, algumas filmagens, dos nossos bastidores, é importante, você conhecer um pouquinho, da nossa vida, por trás das câmeras, então, participe, divulgue, compartilhe, dê um joinha aí, chama seus amigos, para aprender aqui, nessa EBD nível Brasil, que a gente prega aqui, aprende junto, como diz o pastor, que vem sempre aqui, ele diz que leva mais do que traz, e é verdade, a gente acaba aprendendo muito mais, pastores, mais uma pergunta, que eu queria deixar aqui para vocês, até que ponto, o cristão tem que participar, ou tentar incluir, num sistema humano, e por si só, falível, já que nossa posição bíblica, doutrinária, enfatiza a separação, entre igreja e Estado, olha aí, o que podemos responder, essa pergunta, de que forma, de que forma, essa pergunta me parece, fazendo uma analogia, como tirar o peixe do aquário, você não tem como sair disso, quando é, o conceito, de igreja e Estado, em separados, é porque, quer dar a característica, a esse Estado, como um Estado laico, não está dizendo, que esse Estado, seja contra esta, ou aquela religião, um Estado laico, se define como um Estado, imparcial, diante das vertentes, e pensamentos, sejam eles, religiosos, ou ideológicos, isso é um processo, democrático, inclusive, esse Estado, é um Estado, que deve ser defendido, pior do que, o Estado laico, é aquele que, persegue, as concepções, as visões religiosas, por isso, que eu sou, extremamente questionador, a perseguição, a qualquer tipo de credo, mesmo que eu não, seja aderente, àquele ou a outro credo, esse é o primeiro passo, agora, o segundo é, você só pode ser, cidadão do reino, sendo cidadão da terra, você não tem como, fazer o reino, e pregar o evangelho, ou viver o evangelho, em outro lugar, que não, aquele onde você está pisando, o ser político, nesse sentido, quando eu falo, em ser político, eu não estou dando a característica, que nós temos hoje, daquela pessoa, ela é política, porque ela tem um cargo político para, o ser político, é aquele que discute a cidade, é aquele que se preocupa, com as questões sociais, é aquele que tem uma preocupação, que haja uma economidade, nas relações entre as pessoas, é aquele que não se sente, confortável, em ver injustiças, em campos dentro da cidade, e essa, e por esse tipo de pensamento, foi retirado da mão, do cristão, da ação cristã, algo que depois, foi passado para a ideologia marxista, tanto que muitos dizem, muitos tentam adequar, a ideia marxista, a ideia cristã, não tem como, adequar ideia nenhuma, o cristianismo, ele supera, todo tipo de processo ideológico, porque ele está fazendo isso, como uma ação natural, não é uma ação apenas social, é uma ação natural do cristão, eu vivo aqui, eu discuto esses assuntos da terra, eu discuto esses assuntos da cidade, e eu vou ser algo, influente nesta cidade, então a igreja, a igreja não está fora, do contexto político, quando se trabalha, esse conceito de cidade, eu concordo, em gênero, número e grau, porque, tentar desvincular uma coisa com a outra, é impossível, por exemplo, enquanto nós, membros de igreja, nós estamos, como é que você pode ser membro de uma igreja, primeiro, você tem que ser batizado, segundo, você tem que estar de acordo, com a política da igreja, opa, política, as pessoas pensam que a política está só fora da igreja, ao contrário, você faz parte de um meio político, e a gente, o que a gente pode fazer? Não evitar isso, ao contrário, ser a igreja de Cristo, em qualquer local, em qualquer circunstância, inclusive no meio político da cidade, do estado, da nossa nação, eu não me lembro, eu não me lembro qual é o nome do filósofo que fala sobre isso, que o nosso olho descansa no horizontal, porque se olhar muito para cima, cansa, e se olhar muito para baixo, também cansa, então ele descansa no outro, isso é relacionamento, isso aí é política, você tem que se relacionar, e, incrível, por mais que pareça antagônico, você tem que ser Cristo, até no meio dessa crise, por que eu falo ser Cristo? Porque cristãos, nós testificamos a Cristo, em qualquer local, o que que muito acontece, que, por negligência, de muitos que poderiam fazer diferença na sociedade, cristãos, por negligência deles, o povo está perecendo. Max? Falando disso, e tocando no assunto sobre o profeta, há um texto de Daniel, que eu acho muito interessante, que é o texto, quando a mão aparece, e escreve na parede. e o rei Belto Sazá, ele fica meio desesperado, querendo entender aquilo, ele não sabia entender, não sabia decifrar, e acontece uma confusão na festa. Havia uma festa, aquelas festas bem, de orgias, bem avançadas. Deus Baco. É, Deus Baco, tal coisa bem avançada, eu gostei da colocada. Bem avançada, para não fazer um tema mais pesado. Aquelas festas. É. E a mãe do rei, vira para ele e fala o seguinte, olha, há um homem no reino, que ele veio com o teu pai, e o nome dele é Daniel. Eu acho isso muito interessante, porque todas as vezes que a Babilônia tirava alguém, levava alguém cativo, a primeira coisa que fazia era trocar o nome. Tanto é que o nome de Daniel, quando chega lá, tenta botar o nome dele de Bel Sazá. Mas quando a mãe do rei chega para ele para dar o conselho, eu falo que o nome de Daniel é Daniel. Passa-se um reino, entra um outro reino. Daniel, ele pega três reinos. No segundo reino, que no caso do reino de Bel Sazá, ele chega com o mesmo nome. E quando o rei, quando ele se apresenta ao rei, o rei pergunta para ele, és tu o mesmo desde quando chegou aqui ou tu mudaste? A pergunta que ele faz, a gente também diz, tu és o Daniel que veio com o meu pai, na verdade ele é, tu és o mesmo ou tu mudaste? Por quê? Da mesma forma como ele começou, já tinha passado já uns 60 anos, ele estava lá dentro, continuava sendo o mesmo cara, com o mesmo caráter, com a mesma integridade, tanto é que quando a Bíblia vai falar a questão dos justos, o nome do Daniel é citado. Quando fala essa questão da política de querer separar, realmente não tem como separar. O problema é que as pessoas não conseguem lidar com a política sendo justo. As pessoas hoje em dia têm dificuldades muito grandes, elas têm que puxar para um lado, de preferência a lei de Gerson, que o SAI é sempre na vantagem. Como é que vocês entendem o pastor e a política? Há algumas discussões em relação a isso. O pastor, se ele for vocacionado para ser pastor, ele aceitar um cargo político, ele está se rebaixando como pastor. Política e o pastor, é questão de vocação, questão de escolha, questão de direção de Deus? Como é que a gente consegue entender um pastor que se envolve na política? É positivo, é negativo, vai ajudar a sociedade? Porque se um pastor tem um coração bom, piedoso, e ele entrar na política, ele provavelmente vai fazer o bem para a sociedade. Como é que é essa relação do pastor e a política? Toda autoridade é instituída por Deus, é levantada por Deus, seja ele pastor, seja quem for, seja você que está nos assistindo, se você foi levantado alguma autoridade, foi instituída por Deus. O que muito nos preocupa é o que o pastor, o político, seja lá quem for, o cristão, na sua essência, se ele ser um pastor, Quando fala que eu estou falando de política partidária. O que ele vai fazer com isso? Nosso zelo é pela alma dele e pelo mal que ele pode fazer ou bem que ele pode fazer. Vamos voltar um pouquinho o tempo atrás, antigamente, mas bota muito antigamente, não vou precisar data porque realmente não vou lembrar, a política ia ao seu líder espiritual, antigamente era pelo papado, ia no papa. Até pouco tempo atrás, os líderes políticos, iam aos seus padres, pastores, se sujeitavam a uma autoridade espiritual. Hoje é o inverso. Hoje os pastores se sujeitam à política para ter benefício próprio, para o seu grupo específico, para tentar ser uma voz influenciadora nesse meio. Esses valores invertidos me preocupam muito, porque uma igreja séria, uma igreja bem instituída, com raiz na palavra de Deus, a autoridade que é levantada por Deus vai se sujeitar a uma liderança espiritual e não o inverso. Então isso muito me preocupa quando os pastores, quando os líderes de grandes igrejas vão lá se sujeitar a ele, pedindo benefício para a sua própria igreja ou até, às vezes, para si próprio. Essa inversão de valores é o que mais me preocupa. Não se o camarada é pastor, presbítero, apóstolo, membro de igreja, ao contrário, não vejo nenhum problema nisso, não. Ao contrário, sendo um homem de Deus, ele pode ser um agente transformador daquele meio. E a nossa fé é que isso aconteça. Eu acho que o cristão, ele sempre, por exemplo, Thomas Hobbes em Utopia, ele é um católico e ele está discutindo a cidade, ele está discutindo conceitos de cidade. É uma proto-filosofia política, Maquiavel, que era católico e que é muito mal avaliado por conta do livro Príncipe, ele também está avaliando e está pensando os médicis e como os médicis devem se portar politicamente dentro da sua cidade. João Calvino, quando tem um livro de André Bieler, que é o pensamento social de Calvino, João Calvino quis trazer conceitos da Bíblia para a cidade, no caso, Genebra, e que perpetua até hoje. Os genebrinos até hoje têm no seu bojo a cultura democrática a partir da reforma calvinista. A grande questão é, primeiro, para responder isso, a gente tem que entender qual é a cultura política do país desde que país é país. Nós tivemos um imperador, Dom Pedro II, um homem de luz, um homem dourado, que foi derrubado por uma questão voltada ao anseio democrático. Não apenas o anseio democrático, mas nós sabemos que existiam interesses econômicos por detrás disso também. O primeiro presidente do país, o Deodal da Fonseca, caiu. Ele não ficou dois anos. Nós temos uma cultura linear, histórica da política brasileira, onde os presidentes não se perpetuam durante muito tempo. Apenas dois ou três conseguiram executar até o final. Exatamente. Essas questões que nós tivemos de Sarney, depois Collor cai, aí vem Fernando Henrique, fica duas vezes, Lula, mais duas vezes, de uma a uma vez, quer dizer, de uma forma retilínea, demonstrou uma certa maturidade política democrática brasileira, que no primeiro crash político que houve, dentro de todos esses conceitos que eu não vou mergulhar para estar explicando isso, mas nesse primeiro crash quebrou. Qual é a grande questão? Qual é o interesse pastoral em ser político? Hoje, a visão que me parece mais clara é que as pessoas não querem ir, não querem ser, por exemplo, vereadoras, como era no Rio no passado, para trabalhar o dia todo e à noite, de uma forma gratuita, atuarem como vereadores na cidade. O que as pessoas querem são interesses secundários. Passo para lembrar a vocês que os evangélicos na política não têm sido o melhor dos exemplos. Perfeito. Nós tivemos um problema há pouco tempo atrás com os anões do orçamento, onde o seu chefe, parte desses anões eram evangélicos. Nós temos hoje questionamentos, muitos questionamentos à bancada evangélica pela atitude de muitos desses evangélicos. Carregam o título, mas não necessariamente... Não, mas são evangélicos. A gente não pode... Mas eu acredito que estes são os evangélicos do censo, que na sua maioria não são evangélicos de fato. Entendeu? E que acabam, na verdade, não fazendo nenhuma lei que seja relevante para a sociedade. A verdade é essa. A verdade é que boa parte deles chegam lá, sentam lá, ganham um salário como vereador e não fazem um projeto nenhum de grande relevância. E não adianta. Quando fazem, fazem alguma coisa para querer puxar para a religiosidade. Isso, exatamente. Que aí acaba perdendo totalmente o foco do que é a política. Eu não posso ser político para os crentes. Eu tenho que ser político para todos. Eu tenho que ser político para o ateu, para quem é da Umbanda, para quem é do Cadomblé, para o cristão, para o espírita, para todo mundo. O problema é que os cristãos, nos dias de hoje, não conseguem fazer, não conseguem ter esse equilíbrio. Não conseguem fazer essa leitura. Porque quando você fala de política, você não está falando de política para um grupo. Você está falando de política para um povo. E um povo e total. Não está defendendo bandeira. Não é defender você. E é onde a grande falha do cristão na política tem sido essa. Mas eu ainda acredito que um cristianismo de fato, real, possa ser um agente transformador no meio político. Com certeza. Sem dúvida. e a gente pode experimentar isso. Até porque as pessoas, ainda mais nós, cristãos, estamos saturados disso, de depositar a confiança que nós temos por um cargo que tem eclesiástico em algumas pessoas e elas terem frustrado. Mas ainda assim, eu creio que não vai levantar nenhum que tenha um grande título, mas um título de servo de Deus que pode ser o agente transformador ali no meio. Basta que a gente tenha o entendimento de que ser político no termo nobre de ser político não necessariamente me dá um cargo político. Essa é a primeira questão. E outra, vou citar aqui um exemplo de algumas ações erradas. Na minha perspectiva e na minha visão, assume a cidade um prefeito. Isso aconteceu agora há pouco tempo. Esse prefeito muda a constituição da prefeitura e coloca ali dentro o primeiro termo. todo ser que respire e louva o Senhor. Não é essa a atitude de um prefeito. Não é. O irmão pode estar questionando o que eu estou falando. Eu acho que o exercício dele como prefeito deve demonstrar isso. Que todo ser que respire e louva o Senhor. Mas não são com atitudes demagógicas que você vai mudar um país. Então, as pessoas não estão esperando de nós o evangelismo brasileiro. Elas estão esperando de cada um de nós a cidadania necessária para que isso tudo mude. Vamos para o break. Nesse momento tem mais blocos pela frente para te abençoar, te encher de sabedoria e de conhecimento. Vamos para o intervalo. Antenados volta já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco de Antenados na Geral. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Sempre digo isso aqui que é muito importante a sua participação. Estamos aqui porque você está aí do outro lado da telinha sendo abençoado, crescendo. Recebo mensagem diversa de pessoas que saem correndo do trabalho para chegar em casa e ligar a TV e assistir o Antenados porque tem sido uma benção. Pessoas escrevem dizendo que tem sido uma escola bíblica para elas. Então, é um prazer. Nossa recompensa é você aí sendo abençoado. Isso é maravilhoso saber que você está presente aí sempre conosco perseverando. Pastores, mais uma perguntinha aqui. Olha só, vamos lá. Em uma época que cada vez mais comemoramos a democracia é correto alguns líderes fecharem acordos com candidatos e tentar de alguma maneira manipular o voto de membros de sua igreja? Inclusive, saiu até uma notícia de que os políticos vão estar vetados a relação deles com a igreja. O que você acha dessa pergunta? Eu nunca dei uma resposta tão direta. Isso é pilantragem. Eu não preciso falar mais nada. Rapaz, que maior pergunta. Claro que não, é uma coisa equivocada. O líder dele, o facilitador dele espiritual influenciar no voto da pessoa, ou seja, querer ditar as regras, impor cabrestos, vai falar o que sobre isso? Isso que eu ia falar agora. A cultura do coronelismo continua no meio das igrejas, continua atuando fortemente. E o que a gente tem visto, o que a gente tem visto muito, principalmente no período de eleições, é o voto cabresto, voto cabresto, onde as pessoas são por imposição obrigadas a votar dentro de igrejas. Alguns dirigentes de congregação, os pastores, os presidentes, até ameaçam tirar das congregações as igrejas da sua mão. Eu estou falando isso que isso é fato, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo vê isso, principalmente no período de eleições. Isso é totalmente errado. Isso é até contra a lei. Você como um pastor, como um líder, você deve orientar os seus membros, não botar por imposição quem deve votar ou não. Porque no final de tudo, foi até um vídeo que eu fiz que há pouco tempo atrás, estava indo buscar um amigo meu no aeroporto, e aí eu fiquei no meio do fogo cruzado, ali em Vista Alegre, cidade alta, eu estava no meio de seis ônibus incendiados, e eu filmei, eu gravei, eu disse, isso é para vocês, cristãos, que votam porque o seu pastor pede, agora pede para o seu pastor agora vir aqui tirar você de dentro dessa comunidade agora, porque aí ele falou para você, você estava no fulano que o fulano ia resolver o mundo, que o fulano ia dar um saco de cimento para a igreja, que o fulano ia dar tijolo para a igreja, então agora manda agora ele vir aqui agora te tirar agora do meio desse fogo cruzado todo agora aqui. As pessoas não gostam de ouvir isso, porque na verdade, infelizmente, conforme já foi falado aqui já, nós não estamos tendo bons exemplos de verdadeiros cristãos no meio da política e isso precisa ser mudado, porque se nós somos cristãos, antes de qualquer coisa nós devemos ser cristãos, antes de qualquer coisa. E assim, como é que o pastor deve orientar dentro da igreja? Ele pode usar o púlpito para isso? Porque, por exemplo, vamos dizer que tem um vereador ou um governador dentro da igreja congregando com ele ali. Eu vejo muitos falando esse é o nosso vereador, esse é o nosso deputado. Como é que ele usa o púlpito? Ele pode sugerir o irmão ou o irmão tem que fazer o trabalho dele nos partidores? Como que acontece? O povo tem que entender, conforme foi lido quando começou aqui o programa. É o honesto. O honesto quando governa. A Bíblia está falando no momento quando é o cristão que governa. É o honesto que governa. Quando a pessoa é honesta, quando a pessoa luta pela causa justa, o povo sempre será beneficiado. Sempre. Agora, quando o governo, a pessoa é corrupta, o povo vai sempre sofrer. Exemplo, o nosso país. Não precisa nem falar muita coisa. Eu fico muito preocupado quando tem pastores que não levantam um político e levam ao púlpito para poder falar sobre ele. Mas fala assim, olha, ninguém aqui da política vai fazer campanha no púlpito e tal, mas eu quero orar pelo meu vereador. É. Pelo meu, prefeito. Púlpito é lugar de bíblia. Mas quando ele fala isso, o que ele faz? Manipulou. Já induziu. Púlpito é lugar de bíblia. Agora, claro, se você tem uma igreja, tem quatro candidatos, e você orar por eles, se não for útil, tira ele de lá. Se for para desviar dos seus caminhos, tira ele de lá. Não deixa entrar, não. E orar é outra história. O camarada já é membro, já é ativo. É uma outra história. Tem que ter equilíbrio. Agora, claro, que o povo também tem que ter bom senso. Se o cara é membro, se o cara é membro, tem um, dois, três, ou só um que é membro, e a igreja orar por ele, E tem gente que perde a noção totalmente. Tem gente que perde a noção totalmente. É pastor, mas quando se torna político, perde a noção totalmente. Nessa eleição passada agora, teve um vereador que foi numa igreja onde eu estava, e eu estava lá auxiliando a direção do culto, e aí, no culto de oração, você está no culto de oração. De oração. Aí você, te intima, você dá uma oportunidade para alguém, para alguém falar sobre o político que vinha como candidato. Até aí, beleza. Manda quem pode, obedece que ele tem juízo. A pessoa pega o microfone, a pessoa fala que não precisa orar, que o negócio é fazer. Não, que você tem que fazer, não, porque se eu entrar, eu vou fazer. No culto de oração. No culto de oração. Que oração, oração não adiantava, não servia para nada. E é um pastor. Olha só, olha que coisa lógica. E aí, o microfone teve que voltar para a mão de quem depois? Para mim. Olha o que eu fiz. Irmão, vamos orar. Vamos orar. Tomei três tapas no ombro, porque não ficou satisfeito com o que eu fiz, porque conseguiu quase que matar o povo, porque o povo está ali para orar. É um culto de oração, o povo está ali para orar. Se alguém chega, pega o microfone, alguém que começa a falar dos seus status, das suas graduações, e depois começa a falar que não precisa orar, as pessoas começam a pensar o quê? Então, Deus não serve para nada. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A função pastoral, e assim, de trás para frente, eu acho que a primeira coisa que está faltando ao povo é ler. Ler a Bíblia, estudar, entender, estudar também o que é uma cidade, conhecer as ideologias, ver os pensamentos ideológicos, conhecer a história do país, parar de ser, como eu também sou professor e eu vejo isso nas salas de aula, de ser papagaio ideológico de lado a lado, falar daquilo que não sabe e nem nunca se debruçou a ler. Esse é o primeiro estado. O passo do pastor é explicar a sua membresia o que é ser cidadão, discutir cidadania, falar sobre a cidadania e compreender e mostrar a contramão do que é a política brasileira. Você não tem nenhuma dívida junto a um político e nem ele terá nenhuma dívida a você se ele for eleito. O voto é algo muito pesado e foi algo conquistado com muita angústia, com muito sangue para chegar onde nós chegamos. então você pega aquele voto e isso acaba nos gerando até uma febre depois porque você pega aquele voto hoje e olha para aquele voto que você vai dar e não dá a ele a significância que ele tem porque realmente cada vez, cada dia que passa, você está tendo que votar em pessoas que não vão honrar aquilo que você pretende delas. mas a responsabilidade da falência democrática deste país é popular. É popular. São as pessoas que ainda não se interaram do poder que elas têm em mãos e trocaram seus votos por favores ou por um credo, por crendices. O que vocês acham que seria o primeiro passo do nosso país, do Brasil, para sair do buraco? Qual seria a orientação? Até porque a gente está aqui influenciando o Brasil. o que a gente vai dizer aqui vai influenciar as pessoas que estão lá do outro lado da linha. Então, assim, qual seria o primeiro passo, Max? Qual o primeiro passo? Primeiro passo, a Bíblia vai dizer que feliz é a nação com o judeu Senhor. O que seria aqui que o povo tem que começar a fazer para que o país possa sair do buraco? Porque uma coisa é ficar olhando e diagnosticando. Outra coisa é agir. Qual é o passo? Como cristão, como civil. Os dois. orar. Como civil, agir. Principalmente, começar do zero. A gente deveria tirar todos os políticos de lá e começar tudo do zero. Todos. Porque a Lava já está provando, deixando por A mais B que a nação está corrompida. Todos estão corrompidos. E aí, o pior de tudo é que os políticos são corrompidos, aí eu pego uma fala do historiador, porque o povo também é corrompido. Não há governo justo com o povo corrompido. Se o povo for correto na sua votação, na consciência de votar, nas suas atitudes até, muita coisa pode mudar. O problema é que a gente quer trocar seis por meia dúzia. A Casa Grande mostra um pouco do aspecto brasileiro de que eu vivia com essa situação. Eu ouço algumas pessoas dizendo que o Brasil só vai sair do buraco nossos netos. Eu tenho uma visão muito dura para vocês. Muito dura. Hoje mesmo, eu estava numa discussão com o Brian, também estava nessa, e alguns que, dizendo a necessidade das diretas já, de fazer, não, de fazer eleições agora. Eu compreendo a angústia deles, até entendo, eu já sou um cara que eu acho que é melhor esperar mais um ano. mas eu entendo o que eles estão dizendo e eles dizem que é sobre um exercício do voto, porque a minha questão hoje, eu tenho absoluta certeza, e aí falou-se da Lava Jato, porque até um tempo a Lava Jato batia só no PT. Depois, o pessoal do PMD reclamou que só... E você está percebendo que a classe política, o inimigo que nos une, a classe política deixou de lado as ideologias que hoje questionam se existiam para se defender daquilo que está mais do que claro. É uma classe corrompida e não é de hoje, é uma questão histórica e uma questão que só tomou volume maior agora. Então, qual é a minha percepção? Nós teremos a próxima eleição e ainda sofreremos, porque nós teremos ali representantes que farão mais do mesmo. Isso aí. Eu não consigo enxergar na primeiro momento uma mudança tão radical desse país, porque ele se engessou. O Brasil é um país engrenado e engessado na corrupção. O sistema de produção brasileiro se dá a partir da corrupção. As coisas só andam pelo processo de corrupção. Isso é um fato e é um triste fato. Então, o que nós precisamos ter, aí sim, o que você falou, eu não acho que vem para o meu neto. Mas é preciso ter um ponto inicial, um marco inicial. É a partir de agora e agora a coisa vai ser assim, a questão da Lava Jato, eu não tenho dúvida que ela vai ser desintegrada já, já. Eu digo o seguinte, porque parece que é a geração do nosso neto e bisneto que deve começar a ver uma mudança no nosso país. Se é a geração do neto e bisneto, então eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo para que a gente possa começar aí um respirar do nosso país é começar a investir nas famílias, nos futuros presidentes, nos futuros vereadores e deputados. É instruir na nossa casa, de baixo para cima, de baixo para cima. É o seguinte, eu costumo dizer que o Brasil nunca foi feito para a república. O Brasil, ao meu ver, sempre foi feito para a monarquia. Desde quando houve o golpe contra Dom Pedro II, nunca conseguiu se estabelecer república nesse país. Sempre aqui é a base de golpe. golpe com Getúlio Vargas, golpe com Jango, toma pancada na ditadura militar, toma pancada com Collor, toma pancada agora com Dilma. Nunca conseguiu se estabelecer em momento algum. Nós não conseguimos manter 20 anos de uma república correta, onde, tipo assim, vamos conseguir caminhar. Nós não conseguimos isso ainda, porque justamente o povo não sabe, o povo não consegue discernir a direita, a esquerda, o povo não consegue discernir o que ele tem na mão. Nós somos, literalmente, o elefante amarrado no pé de cadeira. Vamos, olha aí o exemplo do Pastor Max. Vamos, um break, tem mais um bloco aí que queremos finalizar com chave de ouro. Não saia daí, que Antenados vai e volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui com muita alegria para falar aqui sobre cristão e a política. Temos esse último bloco que eu quero dedicar aqui a uma última pergunta que eu acho muito pertinente, já que a gente está falando sobre critérios de político, como que o cristão deve lidar com a política partidária e a política do nosso dia a dia, que todo cristão é um político, se relacionamos com os outros na polis. Pastores, características, como traçar um perfil com o mínimo de características aceitáveis para um candidato a um mandato político que se apresenta como cristão? Qual é o requisito, o critério mínimo? Vamos lá. O que você acha? Bom, eu entendo que o brasileiro por cultura recente pensa que política é jogo de futebol, você tem sua torcida. Quando você vê por que os políticos falam tanto das suas pesquisas e muitas vezes elas são compradas, porque o povo gosta de votar em quem está ganhando, porque você sente vitorioso, eu votei no que ganhou. Misericórdia por isso, entendeu? Você tem que votar não naquele também que é mais comunicativo, tem tanta gente competente, capaz, estudada, levantada até com sabedoria para poder fazer alguma transformação, mas ele é introvertido porque o traço da personalidade dele é essa e geralmente não ganha. Vira até motivo de piada porque o jeito dele é mais quietinho na dele e aí a pessoa gosta mais do povão que abraça todo mundo, que dá tapa nas costas e que arranca o seu dinheiro, que é uma grande verdade. Então, o povo está habituado a ver novela e jogo de futebol e pensa que política é a mesma coisa, que fica numa torcida por vitória e por um final glamuroso daquele que, por exemplo, teve gente que foi eleita porque é bonitão. Isso aí, cola de melo foi isso. Gente, o futuro do seu país pela beleza. Você está entendendo como é que o povo está votando? A política hoje é reflexo da sociedade. Não vamos ser sensatos porque tem pessoas sérias votando sério que estão pagando o seu preço de ter votado dessa maneira. E há uma jogada de bid, de marketing que o povo cai nisso, mas cai assim, cai mesmo. Massa de manobra, né? Massa de manobra mesmo. Eu tive a oportunidade de votar no Enéas. Votou bem. Eu tive a oportunidade de votar no Enéas. Meu primeiro voto para presidente foi no Enéas. Eu tive essa oportunidade. Parecia ser um cara louco. Parecia ser um cara louco. E na época, que eu lembro muito bem, havia aquela questão da desvantagem de horário, de fala. Ele tinha que falar em 30 segundos enquanto os outros tinham minutos, 10, 15, 20 minutos para falar. Ele falava em 30 segundos que os caras não conseguiam falar em 10, 20 minutos. Ele era tido como louco porque a mídia começou a... a marretar isso em cima dele. Começaram a denigrir a imagem dele numa questão tipo assim. É um maluco. É um lunático. É porque antigamente não tinha rede social para poder divulgar as ideias dele. hoje, 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 nas redes sociais, o que mais você vê é isso. Botando o Enes falando e os botões... Ai, perdemos. Perdemos porque nós somos burros. A verdade é essa. Porque a gente deixa de ser manobrado pela mídia. Quase que eu falo aqui pela... Pela... O império. Pelo hábito, né? Pelo império. Que está caindo. Entendeu? E que você fica aí vendo o império. Assistindo o império e deixando de ser manipulado pelo império. Pense. Você quer saber qual é a característica de alguém bom para eleger, para você votar? Pega Salmo 15. Dá uma olhadinha no Salmo 15. Lá está a característica do cidadão do céu. Se ele é um cidadão e tem aquelas características, pode não ser cristão. Mas se tem aquelas características, ele já está bom demais. Existem pessoas para cada momento. O Winston Churchill, por exemplo, no período de guerra, ele era unanimidade. No primeiro momento em que a guerra havia terminado no processo de paz, o Winston Churchill não ganhou a eleição. Já não era aquele homem para aquele momento. Eu volto até como eu posso fazer para votar, qual é a qualidade mínima de alguém para ser eleito como cristão. Quer dizer, o fato dele ser cristão já deveria ser a qualidade que não precisava mais nenhuma outra. Mas eu entendo a pergunta porque hoje o ser cristão é algo questionável, né? A gente vê dentro dos costumes. mas olha a história dessa pessoa, né? Por isso que eu digo, estude mais, não vá pelos discursos, vá pela história dessa pessoa, né? Tente ser ao máximo, ao mesmo tempo que você vai crivar um juízo sobre tudo que ela fala, não seja preconceituoso. Aprenda, eu não voto em cristãos, eu voto em pessoas que eu entendo que vão fazer o melhor pelo país, pela cidade ou pelo Estado. E o mais importante, meu amigo, qual foi o último vereador em que você votou? Você lembra? Qual foi o último deputado estadual que você votou? Você lembra? Qual é o último deputado federal que você votou? Você lembra? Os senadores, você lembra em quem você votou? Anote o nome desse pessoal e faça pressão sobre eles, porque é o seu voto que está ali. E não se venda mais por votar em alguém que disseram no seu ouvido que o cara é bom. Não existe cara bom, existem pessoas competentes para cada cargo e para cada movimento. Por exemplo, um homem como o Billy Graham, que o governo buscava conselhos. Aqui no Rio de Janeiro tem muitos também, até o próprio Caio Fábio. O reverendo Caio Fábio passou também, ele era referência. E como é que você exage? Essa deve ser... Esse é um líder espiritual que deveria ser referência, como eu falei no bloco anterior. Antigamente, os líderes... John Knox, na Inglaterra. Sim, sim. Os líderes políticos buscavam direcionamento de um líder espiritual. Teve um filme que foi regravado, acho que cinco décadas depois, e a primeira década era uma invasão alienígena que tinha um político, um homem de guerra e um padre. E hoje o novo filme o padre está fora do negócio. A primeira coisa que os alienígenas destruíram foi a igreja. E isso é inconsciente, mas é uma realidade. É uma realidade, ou seja, antigamente, como conselheiro de uma nação, tinha alguém representando a palavra de Deus. Hoje, não, hoje ele já está descartado. Ele não está representando nem mais ele mesmo. E isso é preocupante demais. Nós devemos levantar, nos levantarmos como igreja e ser igreja. Porque a esperança não está lá na política. A esperança está no Senhor. Mas nós, como a noiva de Cristo, devemos ser o agente transformador dessa sociedade. Eu cito aqui vários nomes que foram influentes no conceito político sem terem sido políticos. Chatterston foi uma pessoa influente na Inglaterra. Você tem a... C.S. Lewis foi uma pessoa influente também. 30 segundos. C.S. Lewis... Você tem Harvey Cox, você tem Reino Nilba, que são homens e pessoas que... Dietrich Bonhoeff foram homens que não foram políticos, mas trabalharam... A influência política fora do normal. Maravilha. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo sempre muito edificante e abençoado. Obrigado você que me assiste. Obrigado Brasil. Todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui na Rede Boas Novas, na Rede Gênesis. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Um beijo grande. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho